E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo Até a década de 50, a Igreja Assembleia de Deus não usava o rádio para o evangelismo Mas já era um sonho de Gunnar Winger antes de morrer Pois ele disse, no ano de 1932, em sua última viagem, de volta à Suécia Para nunca mais voltar ao Brasil E assim ele disse Esta noite, tive pela primeira vez, durante toda a viagem Um sono reparador, é profundo Hoje passamos pela linha do Equador A mil e setecentos milhas do Rio de Janeiro Como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio Para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus Deus, dai-me esta graça Glória a Deus e aleluias ao Senhor Jesus Gunnar Winger, ele respirava almas Ele respirava salvação Ele respirava a obra missionária Ele respirava Jesus, o Espírito Santo Ele queria compartilhar aquilo que um dia ele recebeu de graça E por isto, ele sentia esse desejo De usar todos os tipos de instrumento que fosse possível Para alcançar almas para Jesus Não é à toa que a Assembleia de Deus Até 1930 já tinha duas gráficas Uma em Belém do Pará e a outra no Rio de Janeiro Produzindo jornais pentecostais Falando sobre a igreja no Brasil Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo Este sonho e desejo de Gunnar Winger De poder usar o rádio para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Não foi concluído Foi porque Jesus o recolheu, o levou para morar no céu E Gunnar Winger só não usou o rádio aqui no Brasil É porque na década de 30 O rádio ainda era limitado à população brasileira E foi só na década de 1940 Que veio o rádio a ser vendido para toda a população E a Assembleia de Deus teve o seu primeiro programa de rádio Foi no dia 2 de janeiro de 1955 Através da Rádio Tamoio Nós temos em nosso canal no Youtube O vídeo com este primeiro programa de rádio Chamado A Voz das Assembleias de Deus Gravado no ano de 1955 Até então este programa de rádio era usado para o evangelismo E muitos desconhecedores da história da Assembleia de Deus Dizem que a igreja proibia também seus fiéis De terem rádio em suas casas Isto é uma mentira O rádio nunca foi proibido Não é à toa que este programa de rádio A Voz das Assembleias de Deus Ficou sendo transmitido por 34 anos Dos anos 1955 Até os anos de 1989 E o que foi proibido a partir do ano de 1975 Através da resolução de Santo André Da oitava norma proibitiva Foi o uso do aparelho de televisão O qual todos os fiéis da Assembleia de Deus Foram convidados pela CGADB Pela Convenção Geral das Assembleias de Deus A se abster-se Tendo em vista a má qualidade Da maioria dos seus programas de televisão É realmente foi de suma importância A igreja ter proibido a televisão no ano de 1975 Mas se esquece saber a verdade A igreja proibiu foi tarde demais a televisão Pois a televisão tinha que ter sido proibido Já na década de 1950 E não só a televisão O rádio também deveria ter sido proibido Porque justamente na década de 50 para 60 O mundo viveu tempos dourados Com o surgimento de culturas musicais Como no caso do rock and roll E a jovem guarda E o sol e o blues E o rádio se tornou algo frenético E proliferador destes ritmos musicais E o perigo do rádio não foi só as músicas No rádio já na década de 1940 Já tinha as transmissões de radionovelas E de filmes radiofonizados Que laçou muitos crentes pelos ouvidos Fazendo os crentes pecarem dentro de suas próprias casas Aonde deixavam de ir para a igreja Para ficarem em casa ouvindo as programações de rádio E com isto muitos crentes Já nas décadas de 60 para 70 Já se desviaram Por causa das novelas e dos filmes E por causa do programa do Chacrinha E por causa da jovem guarda E também muitos crentes se desviaram Por causa do cinema E dos filmes do Mazaropi E de Marilyn Moon E por causa dos filmes de Bruce Lee Das décadas de 60 para 70 Estes foram os anos tourados Onde estes cantores e artistas do mundo Fizeram com que muitos crentes fossem iludidos Pela força sonora Pela força da comunicação do rádio e da televisão E por isto foi preciso a proibição urgente da televisão Porque senão a igreja não teria sobrevivido com a sã doutrina Até o final dos anos 90 E nesta convenção geral das assembleias de Deus Do ano 1975 Também foi proibido Que as mulheres imitassem As dançarinas da jovem guarda E dos programas do Chacrinha Cunhas mulheres começaram a deixar De usar saia até a canela Para usar mini saia Pelas ruas E pelas escolas E pelos comércios E pelos serviços E através disso A sensualidade começou a se proliferar O pecado do adultério O pecado da fornicação O pecado da prostituição E agora a igreja teve que se precaver Contra isso Para que as mulheres não viessem a se corromper E através da resolução de Santo André Das normas proibitivas De número 2, 3, 4, 5 e 6 Foi proibido A mulher usar traje de homem E também de usar pintura nos olhos E nas unhas E outros órgãos Da face e do rosto E foi proibido As irmãs cortam os cabelos E alterar as sobrancelhas E o uso de mini saia Também foi proibido E com isto também Foi proibido Os homens Usarem bermudas E regatas E também jogar futebol E também jogar loteira esportiva Estas doutrinas Estas doutrinas E como muitas outras Foi muito boa para a igreja Pois assim A preservou Para que a igreja continuasse A ser uma igreja noiva Sem ruga Sem mancha Imaculada E zelosa E especial E de boas obras Para ir Morar No santo céu Com o santo Jesus Cristo Ora Cantonega Suriande Cablácia O glória Santo Deus Agora irmãos Se formos analisar O diário de Gunnar Wingren Não iremos encontrar O missionário Gunnar Wingren Prega a doutrina De usos e costumes De jeito nenhum Uma Porque no tempo De 1911 A 1932 Não havia moda De mulheres Cortarem os cabelos Porque até as mulheres Do mundo E as católicas Tinham seus cabelos Crescidos E também Não havia necessidade De ensinar As irmãs A usarem vestidos Compridos Porque até as mulheres Do mundo Também As católicas Usavam Saias Compridas E ainda usavam Uma saia Por cima Da outra Alguns Irmãos Neopentecostais Dos dias de hoje Que se dizem Serem Da sã doutrina Eles ensinam Que a saia Das mulheres Crentes Assembleanas De antigamente Era Até aos pés Mas isto É mentira E digo Com propriedade E provando E provando Através Das fotos Antigas Que a saia Das irmãs Eram com cerca De um palmo Abaixo Do joelho E hoje Realmente Há necessidade De se ensinar As mulheres Assembleanas A voltarem A se vestir Com pudor Como as antigas Irmãs se vestiam Com pudor Para que as jovens Crentes Venham também Se ataviar E se vestir Com pudor Sem mostrar Sensualidade E lascivia Do corpo E vocês Podem ter certeza Vocês mulheres Que Jesus Vá colocar Tudo na balança Vá colocar As irmãs Antiga Que não cortavam Cabelo Que não Usavam saia Curta Que não usavam Maquiagem Não se pintavam É injusto isto Na hora da salvação Vocês pensam Que vocês vão estar juntos Não vai estar Não adianta Falar que vocês Estão salvas Estando contrária A doutrina Da igreja A doutrina Não mudou Quem mudou Foi os líderes Que abaixou o cajado Deixado de pregar A sã doutrina Mas a doutrina É a mesma Viu irmãs Se cuidem Voltem Ao primeiro amor Oh glória Ao Senhor Jesus Foi assim Irmãos Que o missionário Gunnar Wingren Colocou O fundamento Desta grande obra De Deus No Brasil Obra que não tem Similar Na história Da igreja Contemporânea E hoje Tudo o que vemos É os alicerce Desta primeira obra Pentecostal No Brasil Sendo destruídas Com o liberalismo E as vaidades Estarão 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 Os assembleanos Antigos Que foram perseguidos Torturados E mortos E do outro lado E do outro lado Os assembleanos modernos Que vivem na ostentação E na vaidade E no seu egoísmo Na sua prepotência Na sua intelectualidade Na sua intelectualidade Pode aguardar De grandes shop Cheias de vitrines Luxuosas Os pastores antigos De cem anos atrás Jamais eles abreviariam O nome de Deus Porque eles tinham Reverência a Deus E a palavra de Deus diz Que os filhos das trevas São mais prudentes Que os filhos da luz Vocês podem ver Qualquer construção antiga E qualquer patrimônio antigo Os governantes Eles tombam Como patrimônio histórico E ali fica proibido Qualquer tipo de destruição E reforma Naquela construção antiga E ali eles não mexem Em nenhuma porta Ou janela E ali eles Apenas mantêm O lugar limpo Para que novas gerações Conheçam a história Daquele lugar Infelizmente Muitas igrejas Assembleias de Deus Perderam suas raízes E suas histórias Mudaram tudo Desde o modo de se vestir Ao modo de construir Uma igreja Mas Se depender de nós Aqui deste canal Iremos Contar todos Os sábados Todas as histórias Que chegaram ao nosso conhecimento Sobre a igreja Assembleia de Deus Primitiva Que está extinta Está acabada Por causa Da ambição Mas quem sabe Através deste canal Através desses vídeos Muitos podem Voltar ao primeiro amor Enquanto há tempo Aí quem sabe Você poderá ser tirado Da balança Dos crentes modernos Que estão apostatando Da fé E ser colocada agora Na balança Dos primitivos Irmãos antigos Dos crentes Perseguidos Que foram torturados E mortos Mas guardaram a fé Guardaram a palavra De Deus Guardaram A sã doutrina De Jesus Cristo E dos apóstolos Irmãos Que venhamos Voltar Ao primeiro amor Valorizando A obra Pioneira Dos missionários Suecos Que venhamos Valorizar O local Em que Jesus Nos colocou Para cultuar A Deus Que venhamos Preservar As velhas Construções Na simplicidade No modo Que ela foi construída Que venhamos Valorizar O modo E comportamento De vestes Cristãs Que nós Herdamos Dos nossos Antigos Que vocês Mulheres Voltem ao primeiro amor Voltem A deixarem Suas saias Compridas Com pelo menos Um palmo Abaixo do joelho Voltem A deixarem Seus cabelos Compridos Deixem de usar Brinco Deixem de usar Calça Voltem ao primeiro amor Pois A assembleia De Deus Antiga Era assim Era santa Zelosa Especial E de boas obras Não era convertida Só por fora não Tinha cabelo comprido Tinha saia comprida Mas tinha doutrina De salvação Tinha Jesus Tinha vida eterna Para anunciar Os pecadores Não é atoa Que ela se tornou Uma das maiores igrejas Pentecostais Este Brasil Então que voltemos Ao primeiro amor Que venhamos Valorizar os bancos De madeira Que estão dentro Das igrejas Que não venhamos Trocar por bancos De plásticos E nem por bancos De cinema Que não venhamos Tirar as portas De madeira E colocar Portas de vitrine Vamos parar com isso As igrejas tinham janelas Em todos os lugares Da igreja Então o vento De Deus Soprava E assim os irmãos Estavam ali Refrigerado Pelo vento Do Espírito Santo Não há necessidade De ar condicionado De ventilador Muitas pessoas Hoje em dia Têm gripe Têm Penamonia Têm Doenças Respiratórias Têm asmas E ao se assentar Na igreja Quando o ventilador É ligado Ataca A gripe Dessas pessoas E como vocês Não têm Mais o dom De cura As pessoas Vão para a igreja Sã E volta doente Então venham Nos vigiar Venham Nos orar mais Para que Jesus Venha nos devolver O dom de cura O dom de orar Pelos enfermos O dom De orar E Jesus batizar Com o Espírito Santo O dom de pregar Enquanto pregamos Na simplicidade O poder do Espírito Santo Venha cair sobre nós Então eu peço Encarecidamente Se você quer ir Para o céu Não saia Da igreja Assembleia de Deus Ainda que lá Se tornou Numa igreja Fria E morta Saiba Que lá ainda tem Os remanescentes E você pode Se ajuntar A eles Orando Para que Jesus Traga de volta O verdadeiro Avivamento Dos tempos De Mil novecentos E onze A mil novecentos E trinta e dois E você também Precisa saber De uma coisa Jesus Nas sete cartas Que ele mandou João escrever As sete igrejas Lá da Ásia Menor Descrita no capítulo Dois E três Do apocalipse Em nenhuma Destas cartas Jesus mandou Os crentes Saírem Das suas igrejas Ainda que Cinco Destas sete igrejas Estavam Sem o primeiro amor Estavam Fria E morta E também Estavam ali Com os falsos Profetas E as falsas Profetisas E mulheres De exabéis Mas Jesus Sabia Que aquelas igrejas Eram igrejas Verdadeiras E que dentro Delas Havia Esperança Para o Arrependimento Foi por isto Que Jesus Apenas Falou Para estas igrejas Se arrependam E voltem Ao primeiro amor E voltem A praticar As primeiras obras Senão Brevemente Ativirei E te tirarei O vosso Castiçal Senão Se arrependerem Glória a Deus E agora Irmãos O que mais vejo Aqui pela internet É muitos Mentirosos Que estão ensinando É as pessoas É os jovens A saírem Das igrejas Assembleias De Deus E ficarem em casa Cultuando a Deus Em casa Pelo computador Irmãos Não façam isso Não façam isso Porque isto é uma armadilha De satanás Se você deixar a igreja Pensando que você vai conseguir Ser um crente Em casa Sem estar enganado Tome cuidado Isso é um golpe Que o inimigo vai te dar E vai te enfraquecer E vai te laçar E você vai voltar pro mundo E vai acabar perdendo Sua salvação Irmãos Isto é um aviso Que eu estou te dando Estes falsos profetas Vão fazer vocês Vão fazer vocês Blasfemarem Contra o Espírito Santo Cuidado Saia deles O quanto antes Para depois Vocês não dizerem Que ninguém Lhes avisou Eu presbítero Fernando Santos Lavo minhas mãos E aviso E o aviso foi dado É só pra vocês terem Uma confirmação Que estou falando a verdade É só vocês verem Os vídeos que temos feito Aqui no canal Estão falando Como é que era O batismo Com o Espírito Santo Antigamente Há mais de 100 anos atrás Naquele tempo Se havia salvação E cura divina E batismo Com o Espírito Santo Nos culto E vocês podem ver Que estes cultos Aos anjos Que alguns estão realizando Aí pela internet Não tem o verdadeiro Mover de Deus Que traz A alegria Do Espírito Santo De Deus No semblante Nos crente Não O que tem nestes cultos É somente Amedrontamento E pessoas Pasmadas Pelas manifestações De demônios Que falam nos cultos E de adorações Aos anjos Assim Gunnar Wiggren Escreveu No seu diário Certa noite Durante o culto Apareceu um homem Demoniado Depois se sentou E começou A falar alto Então eu repreendi O Espírito do mal Em nome de Jesus Dizendo-lhe Cala-te Cala-te Aqui só falamos De Jesus Cala-te E o homem Se calou E Deus Nos deu Uma gloriosa Vitória Irmãos Reparem Que os antigos Pastores Pentecostais Não conversavam Com demônios Não Não E nem ficava Apelidando Demônios Com nomes Usado em terreiros O bicho O bicho É demônio Quando nós fala Fala em nome de Jesus Demônio O seu nome Acham que o demônio Vai falar a verdade Só porque falou Para Jesus Mas Jesus É Jesus O demônio Pode te enganar E você Pode ser enganado Exformando na sua igreja Um culto De demônios Onde quem tem Aparece Para receber O culto É os demônios É anjo caído Cuidado Os crentes antigos Não blasfemavam Contra o Espírito Santo Não Mas também Não dava brecha Para o demônio Não O demônio Não fala no culto É expulsar ele Pronto Acabou Pois não se enganem Pois tem muitos Picaretas no Youtube Fazendo vídeos Com doutrina De demônios Aonde nos culto Quem fala O que é a doutrina É os demônios E não Jesus Irmãos Cuidado Isto te poderá Te afastar Dos seus familiares E amigos E todos Poderão te achar Um puritano Um santarrão Em vez de você Ganhá-los Para Jesus Você estará Os afastando Do evangelho Simples De Jesus Cristo E daí em diante Você estará Se assemelhando Aos hipócritas É fariseus É fariseus Se tornando Ele fez um filme Nessa época De 1960 Chamado O Puritano Da Rua Augusta Aonde no filme Ele era um crente Fanático É santarrão Que julgava E criticava Tudo E a todos E a todos E no final do filme O puritano Mostra a sua Verdadeira face Tirando a sua Máscara De Santidão E mostrando a sua Face De malandro A única coisa A única coisa Que presta A única coisa que presta Nesse filme É o santificado Sendo desmascarado É isto Nos faz ver Que realmente Nem tudo Que reluz É ouro É que nem tudo Que brilha É céu Mas o Senhor Avisou Numa profecia Dizendo Muitos Estão só brincando Com o meu nome E com o meu espírito Ai deles Eu os castigarei Se não despertarem Em tempo Irmãos E irmãs Que estão me ouvindo Mediante de tudo Isto que ouvimos O que nos resta É imitar Os antigos Pois assim Está escrito Na Bíblia No livro De Hebreus Capítulo 11 Do versículo 36 Ao 38 E capítulo 13 E versículo 7 Que diz Que outros Experimentaram Escárnios E açoites E até cadeias E prisões Foram apedrejados Cerrados Tentados E mortos Estes Foram homens E mulheres Dos quais O mundo Não era dignos Lembrai Lembrai-vos Do vossos pastores Que vos falaram E vos falaram A palavra De Deus A fé Dos quais Imitai Atentando Para a sua Maneira De viver Irmãos Irmãos E em breve Estaremos Fazendo sete E era proibido A convenção Igreja de Deus Com a igreja Volta ao princípio Ao começo Chega de lamento Meus amados De ficarmos reclamando O Senhor Mandou eu dizer Por onde eu passar Que agora Chegou o tempo Da igreja É o nosso tempo É a nossa hora É o nosso momento Temos que triunfar Temos que ocupar O nosso espaço Temos que ocupar Os nossos lugares Tem muita gente Querendo parar A nossa caminhada Mas o Senhor Diz-se para me Diga o meu povo Que agora É a hora Da minha igreja É o nosso tempo E aquela chuva Ia se derramando Fica lá na chuva Amém O que vai acontecer Está lá na mão de Deus O avivamento Deus falou Vai fazer o avivamento Que Deus na terra Vai tomar As rédeas Falou em profecia Pela boca De um profeta De Deus Que eu acredito E disse assim Irmãos Estão expulsando Das minhas igrejas Deus falando Porque o meu espírito Não tem liberdade Então se não tem liberdade Nós estamos fugindo Dos princípios Estamos sendo Uma igreja Tradicional No dia 1º de abril De 1930 Vingren Deu um conselho A todos Os pentecostais Brasileiros Que não mudassem Os costumes Antigos Mantendo A mesma forma De culto Dentro da igreja E que mantivessem A mesma forma De evangelismo Fora da igreja Nas praças E nas ruas E dentro de ônibus E dentro de trem Para que Jesus Continuasse A salvar as almas Através do convencimento Do Espírito Santo E este conselho Está na página 195 Você que é um crente Pentecostal Assembleano Ouça Atentamente A este conselho E guarde Nas tábuas Do seu coração Para que a chama Pentecostal Continue A arder Em seu coração E assim Vingren Diz-se Deus É testemunha De que o meu único desejo É que o Espírito Santo Possa ter o seu próprio caminho Neste país Chamado Brasil É que esta gloriosa obra divina Possa continuar Da mesma forma Que começou Juntamente com o Espírito Santo Governando a igreja Sem interferência de homens E não posso deixar de apresentar A minha convicção De que o Senhor Jesus Chamou E ainda está chamando Homens E mulheres Para o serviço Da propagação Do Evangelho Para ganhar almas E testificar Do seu amor É que todos nós Juntos No céu Venhamos Nos alegrar Um dia Oh glória a Deus Pelas almas Que ganhamos Para Jesus Durante as nossas vidas Neste mundo E amém Glória a Deus Oh maravilha Irmãos E irmãs Peço a todos Que deem um like No vídeo E que compartilhe O link Neste vídeo Nas suas redes sociais Fazendo com que este vídeo Chegue aos crentes Assembleanos Para que eles conheçam Como é que era A verdadeira Igreja Assembleia de Deus De antigamente Afim de que muitos crentes Assembleanos Recebam A identidade De crente Assembleanos Sem precisarem Imitar A outras igrejas E assim Muitos voltem Ao primeiro amor E aqui Finalizamos Mais um vídeo Do canal Assembleia De Deus Simples 1911 Na sã doutrina E não se esqueçam Sábado que vem Estaremos postando Mais um vídeo Em forma de transmissão Ao vivo Em breve Todas as quartas Estaremos postando Predações Da sã doutrina Do corpo E alma E espírito É sobre a escatologia Bíblica Que significa Estudo das últimas Coisas A qual Fala Da volta De Jesus Para o arrebatamento Da igreja E assim E assim Meus irmãos E irmãs Eu me despeço De vocês Com a benção Referida Em 2 Coríntios Capítulo 13 E versículo 13 Que diz A graça De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Sejam com todos Vocês Em Maranata Ora Venha Senhor Jesus E todos Digam Amém